o salve galerinha beleza tudo bem com vocês família mapontes aqui na armen chegando para trazer mais um vídeo de free fire e no vídeo de hoje galera vou tá explicando para vocês aí como que funciona o evento barraca dos sonhos que tá muito top e também como que funciona aquele outro evento que chegou aí que é do pinball mano então já lasca aquele likezão aí para fortalecer se não for já se inscreve e ativa a notificação para você não perder os próximos vídeos beleza vamos entrar aqui no free fire e vamos tá falando aí para vocês como é que funciona o evento super pinball que é esse primeiro que já tá aqui nesse banner tá então a partir de 15 diamantes você pode tá pegando aí essa skin top que tá aqui mano que skin bonita mano gostei dessas que principalmente esse cabelinho vai dar muito pro play usando ela hein e a skin também nova aí da desert mano mas que skin também da hora hein vamos lá ver como é que funciona esse evento é muito simples são três prêmios que você vai ter que escolher a então como é que você vai fazer o grande prêmio que é o maiorzão de todos você vai escolher tem a skin metaleiro platinado que essa skin muito da hora aqui tá também tem a skin feminina pacote onda sônica e também tem a skin masculina pacote onda de verão tá onda sônica onda de verão e uma pedra de evolução até rimor caso você ainda não tenha completado lá para você pegar sua incubadora beleza caso você queira mas acho muito difícil alguém pegar essa aqui ó limite infinito eu vou escolher nessa daqui beleza mas aqui você vai escolher só é um tá esse aqui vai ser que você pode pegar várias pedras dessa vou escolher pacote metaleiro no prêmio secundário são dois prêmios secundários aqui ó tá vendo ó 0 e 2 então são dois prêmios secundários que você vai escolher beleza então ali no deserto né claro e o ano no caso aqui ainda não tem essa a mochila aqui nessa conta então vou escolher essa mochila aqui também selecionado os dois você vai confirmar e pronto tá aqui a máquina de pinball como é que funciona isso aqui mano você vai tá comprando uma bola por 15 diamantes ou cinco bolas por 69 e ela vai ficar rolando aqui ó tanto tanto plano quando chegar no ponto que você quer no 27 você vai clicar em soltar beleza você pode escolher uma bola por vez caso você tenha cinco você pode escolher cinco bola por vez e vai soltar em seguida de cinco bolas de uma só vez na mesma fileira ela vai cair no item A aqui você vai ganhar aqui a skin da desert fica aí no B é isso aqui no C isso no E isso no F esse outro aqui tá e no G esse outro aí você pergunta mas e o D o D é a skin principal que tá aqui você cai aqui no meio beleza e também tem o seguinte mano a cada ó jogou uma bola você vai ganhar duas caixinhas da carta de amor então jogou 10 bolas você vai ganhar mais três bolas para você jogar jogou 20 bolas você vai ganhar 5 bolas para você jogar beleza entendeu total de bolas compradas aparece aqui e vai estar essa premiação mas não é só esses itens cara que tem aqui tá e mais outros prêmios aqui também ó tá tem aqui ó carta de chá de milho que não tá ali tem como um prêmios comuns tem esses outros aqui e se você vai estar ganhando ali dentro também essa premiação que você ganhar você não vai mandar direto para o copo vai vir para a mochila e na mochila você pode selecionar três itens tá para trocar por mais uma mais uma jogada mais uma bola ali ou se você pode selecionar o que você quer e mandar direto para o copo beleza aí sim então entendeu mano tá muito fácil né mano esse evento esse evento vai de hoje dia 14 até o dia 20 então são seis dias para você tá jogando aí esse evento beleza entendido firmeza já deixa aquele like não viver e agora vamos ver aqui o próximo evento que é o evento barraca dos sonhos como que funciona a barraca dos sonhos que também começou dia 14 e vai até o dia 20 escolhendo os prêmios mais desejados na barraca vamos lá vamos entrar aqui no evento barraca dos sonhos no barraca dos sonhos você vai selecionar quatro presentes que você quer ganhar quatro brindes certo e o bacana nesse aqui você não precisa comprar nada mano esse aqui vai ser os quatro totalmente de graça para você basta você vir aqui vai escolher um paraquedas basicamente vai escolher um paraquedas certo eu vou escolher esse aqui eu acho que eu não tenho esse você vai escolher uma mochila tá você vai escolher qual mochila que você quer escolher por essa aqui que eu acho que eu não tenho nessa conta você vai escolher uma prancha o prancha eu acho que vou pegar essa aqui ou essa mano que as duas aqui acho que eles não tem efeitos por essa aqui que a prancha e também um pacote de roupa você pode escolher aqui ó tem esse aqui é da hora e também tem esse aqui mano eu acho que eu vou escolher esse aqui cara tem que essa calça aqui é bem da hora mas eu acho que eu já tenho esses dois aqui mano agora eu tô na dúvida se eu tenho ou não tenho cara então antes de entrar mano é mais fácil você fechar tudo aqui hein deixa eu fechar tudo e vou lá no meu copo e ver mano que eu não lembro se eu tenho aquele pacote aquele pacote ali deixa eu só dar uma olhadinha aqui porque senão velho eu tô gravando e já vem aqui com vocês mano se eu escolher um que eu já tenho aí completou hein é não tem ou não aquela calça lá não tem que eu escolher aquele preto aquela calça preta lá dá de fazer bacana outra coisa é o paraquedas vão recorrer os paraquedas que eu tenho nessa conta essa aqui é minha conta secundária galerinha calça que uso aí para pegar mestre de segunda vez vezes o teste nela eles vão ver que eu não tenho aquele paraquedas do coração achei muito bonito aquele paraquedas não tenho ele nessa conta vou selecionar ele tá e a prancha eu pensei na cara de fogo lá que tem um que eu vou usar uma também não tenho ela tá mesmo então beleza então vou voltar lá e agora sim eu vou escolher eu quero faça isso também galera se não você vai pode ó vou escolher paraquedas aqui que eu achei bacana a mochila essa que eu sei que eu não tenho a prancha eu tava na dúvida entre essa e essa bem as duas eu não tenho mas eu vou escolher da mão e aqui o pacote é esse que eu acho mais bacana a escolher da calça só pela calça esse aqui é legal mas prefiro da calça daquela ali pronto selecionei os quatro confirma ok isso eu vou ganhar de graça mas calma que não é bem escolhi já ganhei tá ligado este evento ele vai de hoje até o dia 20 também são seis dias tá durante seis dias todo dia você vai entrar aqui e vai completar essas missões beleza fazer login 20 jogar uma partida 10 jogar três partidas 10 jogar seis partidas 10 e seja top uma vez mais 10 beleza então de um total de 60 a quando eu fizer 70 vai girar aqui e vai escolher um dos objetivos aqui fiz 140 virou aqui e 245 então são 60 por dia então são sete dias né vai de hoje ó seis dias aliás 14 ao dia 16 ao dia 20 então durante seis dias então seis vezes 60 vai dar 360 26 36 vai dar 360 360 é 360 é energia de sonhos todo dia você vem faz e quando você vai completar tudo aqui vai estar ganhando tudo isso aqui e graça de graça muito bom nesse evento né então é isso galera você já fez aí esse daí comenta aí que você já conseguiu pegar algum eu acho que não acho que ninguém conseguiu ainda que começou hoje mas é isso e aí curtiu a novidade mano já deixa aquele likezão maroto aí pra tá ajudando a gente e galerinha logo mais às 9 horas da manhã do dia 14 de dia de hoje vou tá liberando um vídeo aí muito da hora do x1 e a galera fez aí mano e foi op doidão foi top que é participar do próximo x1 assiste o vídeo então se inscreve ativa notificação para você não perder o próximo vídeo ok então é isso galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo aí fiquem todos com Deus e eu fui